Tá vendo vocês conservadores aí que ficou cheio de mimimi com esse negócio de identidade de gênero e coisa e tal? Ai, que não pode mudar de sexo e não sei o que lá. Olha quantas oportunidades apareceram, por exemplo, para a senhora Renê Salinas Ramos, que não conseguia a guarda dos filhos, mudou de sexo, se tornou mulher e agora conseguiu a guarda das filhas dele. Olha que maravilha. Vamos entender esse assunto aqui, quantas oportunidades que se abrem com esse negócio todo de política, de mudança de gênero e coisa e tal. É uma maravilha isso aqui. Na verdade, eu tô começando a pensar sinceramente em mudar meu sexo também. Essa notícia foi sugerida por Rafaels, Max Marr e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o caso do... Temos que falar o nome correto, não pode falar o deadname que eles chamam. O nome correto é senhora Renê Salinas Ramos, que nasceu homem, foi casado, tinha duas filhas com a ex-mulher dele. E como é muito comum em casos de separação, estava tendo grandes problemas para conseguir ver as meninas. A mãe entrava com um monte de briga na justiça e o juiz considerava que não, que é sempre melhor para os filhos ficarem com a mãe e não com o pai. A justiça lá no Equador é muito similar à brasileira nesse aspecto. Tem sim uma grande tendência de favorecer a mãe em detrimento do pai. Por mais que não tenha critérios objetivos nenhum para dizer esse tipo de coisa, né? Mas enfim, aí ele decidiu tomar uma decisão e virar mãe também. Então ele entrou com um processo lá no Equador. O movimento LGBTQI+, alguma coisa, lá no Equador também é tão avançado. Já conseguiu todo o processo. Porque aqui no Brasil também tem isso. Hoje em dia você pode mudar seu nome nos documentos, pode mudar tudo o que você quiser. E virar mulher ou a mulher virar homem é a vontade. Você escolhe o sexo que você quer ser. Como o pessoal faz muita questão de dizer, sexo é uma construção cultural. Não interessa nada, entendeu? O que você acha que você é, você é. Pronto. Aí ele passou a achar que é mulher, tá vendo? Tudo bem, ele é uma mulher que veste terno. Por quê? Tu tá com preconceito de mulher que veste terno? Mulher não pode vestir terno? Não pode deixar a barba crescer? Como assim? Que absurdo é esse, pô? Não, pode. Aí ele fez isso. Ele mudou o documento. Tá ele aqui com um documento orgulhoso, mostrando que agora é mulher e coisa e tal. E com isso conseguiu melhorar a condição de guarda das filhas dele lá no Equador. Olha que maravilha, né? E aí você pode falar, poxa, mas que lado ruim que tem isso, né? Como é que ele vai fazer agora? Agora ele tem um documento dizendo que ele é mulher, né? E que diferença faz? Vai aposentar mais cedo ainda por cima. Aqui no Brasil dá pra aposentar mais cedo ainda. Olha que maravilha. Então, meu amigo, eu tô começando a achar que o negócio é todo mundo virar mulher mesmo e pronto, resolve esse problema. Acaba com essa preocupação toda aí. Só tem vantagem, não tem nenhuma desvantagem, né? Se perguntarem, sim, eu sou mulher, lésbica, né? Eu gosto de pegar mulher também. Ah, mas você tem barba. E desde quando mulher não pode ter barba? Que história é essa? Como é que não pode? Então, pronto. Resolvido o problema. Tá vendo? Vocês ficam implicando com essas coisas? É a modernidade. É o mundo moderno. Agora é esse. Todo mundo escolhe o que quer ser. Bom, quem não gostou dessa história foi o movimento LGBT. E eu vou te falar um negócio. Eu, se fosse ele, não teria aberto essa informação de que eu mudei de sexo só pra ganhar a guarda do filho. Porque existe uma situação em direito que é o seguinte. Você pode fazer uma coisa, mas você faz aquela coisa com a intenção de burlar a justiça, aí pode dar problema. Então, se você fizer esse tipo de mudança para ganhar a guarda dos filhos, ou pra se aposentar mais cedo, ou pro que quer que seja, lembre-se, você não pode falar isso abertamente. Eu não sei como é que é o judiciário lá no Equador, se permite esse tipo de coisa, como é que é o direito lá, não sei. Eu espero que ele esteja bem orientado pelo advogado dele. Mas aqui no Brasil eu não recomendaria que você avisasse que está mudando de sexo porque você quer ganhar a guarda dos seus filhos. Você fala, não, eu de repente acordei um dia, olhei no espelho e falei, é, acho que eu sou mulher. E pronto, fui lá, mudei o coisa e pronto. É o que estou dizendo, é o que virou o padrão agora. E aqui, eles falam aqui, um padre equatoriano, lembra, padre em espanhol é pai, não é padre como a gente chama aqui no Brasil, não. Padre equatoriano cambiou seu gênero, mudou seu gênero no documento para reclamar a custódia legal das filhas. Está aqui o documento dele, René Santiago, nacionalidade equatoriana, lugar de nascimento Cotopaxa e Lactunga e onde é que está gênero feminino. Pronto, está mudado aqui o sexo dele, o cara agora é mulher aqui, olha só, mulher bonita, com terno, gravata, cabelo curto. Tem gente que gosta desse tipo de mulher, vou fazer o que? Eu não, eu gosto de mulher mesmo, mas eu sou lésbica, então vocês sabem. E parece que teve algum sucesso aí na pretensão dele de guarda das filhas. O movimento da comunidade LGBTQ+, e coisa e tal, não gostou, diz que está sendo usado de forma errada isso, mas, ué, por que? A pessoa não pode se sentir mulher, não pode descobrir-se mulher no meio do caminho? A ideia não era justamente facilitar esse tipo de coisa, né? Eu não entendo por que eles estão se sentindo mal com essa história. Olha só, só tem vontade de virar mulher, né? Você aposenta mais cedo, tem um monte de privilégios, pode fazer licença maternidade, agora você tem filho que tem licença maternidade de seis meses ao invés de ser de nove dias, que é o caso do pai, né? Eu nem sei quanto é que é atualmente aqui no Brasil, mas é uma coisa desse tipo, né? E pode usar os banheiros mais limpinhos das universidades, né? Porque você sabe, tem uma vantagem de você usar o banheiro das mulheres na universidade, é bem mais limpinho que o banheiro dos homens, né? Enfim, só tem coisas boas, eu acho que todo mundo devia virar mulher de uma vez, pô, resolve esse problema de uma vez, né? E aí eles estão reclamando que os locais lá no Equador que fazem a mudança de gênero, né, passaram aqui, olha só, por essa razão, no comunicado, as organizações avisaram que não surpreende que um homem visivelmente cisgênero, como é que ela sabe que ele é cisgênero? Ela tá fiscalizando a vida sexual dele? Pera, 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 ficou complicado esse negócio. Tem que explicar aqui, o cara disse que não é cisgênero, que se sente mulher, e que é uma mulher lésbica, mas como é que vocês sabem que ele é cisgênero, né? Havia passado com aparente facilidade pela mudança de gênero opcional no seu, da sua RG, inclusive quando temos denunciado que a mesma cidade de Cuenca tem apresentado problema para reconhecimento do gênero e sexo das pessoas trans, ou seja, se as pessoas trans querem mudar, ela tem o direito de mudar também. Eu não entendi, por que ela tá assumindo que o cara é cis? Qual que é a desculpa aí, né? Enfim, eu achei boa coisa positiva, pô, olha só, usar o banheiro mais limpinho, se aposentar mais cedo, não sei não, só tô vendo um monte de vantagem nisso daí. Acho que eu vou dar entrada no meu processo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.